Boa noite! Começa agora o penúltimo programa da série Como Deixar de Fumar em 5 dias. Nosso objetivo é dar uma força para você se livrar do cigarro. Está sendo difícil, não é? Mas você está vencendo. Isso é o mais importante. No programa de ontem, o Dr. Arnoldo de Souza disse que as pessoas que fumam têm mais dificuldades na hora de se tratar de doenças. O problema de você tratar alguém que continua fumando é que os resultados clínicos de uma série de tratamentos que poderiam ser muito melhores acabam sendo muito tímidos porque o cigarro acaba interrompendo o bom desenvolvimento deste resultado clínico na medida em que o cigarro também deprime o sistema imunológico, na medida em que ele deprime o sistema de defesa. O professor João Batista Costa ensinou como você dá o golpe fatal no cigarro. Se a vontade de fumar está sendo insuportável, veja que coisa fácil. Pegue gelo, um cubo de gelo e ponha na boca. No momento em que esse cubo de gelo tocou na sua língua, neutraliza a comunicação sensorial, ou seja, o cérebro não lhe registra o desejo de fumar. E a dona de casa, Edna Dark, falou de sua experiência de deixar o cigarro. Bom, quando eu fumava, eu sentia muito cansaço e eu fumava demais. Agora não, graças a Deus que eu parei de fumar, eu me sinto bem, é bem diferente, né? Hoje o professor João Batista Costa vai falar sobre as dificuldades iniciais que o fumante enfrenta e como vencer a síndrome da abstinência. O doutor Arnoldo de Souza fala hoje como o cigarro afeta o sistema respiratório do fumante e sobre o enfisema pulmonar que pode levar à morte. Você está ouvindo Como deixar de fumar em 5 dias Um dos grandes temores do fumante a deixar o cigarro é o de ter aumento de peso. Luciane Rocha conta os detalhes. Muitos fumantes, especialmente as mulheres, têm medo de engordar ao parar de fumar. Por isso, é mais difícil tomar a decisão. A preocupação com a estética ganha uma grande parcela no desinteresse na luta contra o cigarro. De acordo com especialistas, quando a pessoa fuma, ela pode sentir falta de apetite e o organismo queima muito mais em sua luta para diminuir os efeitos negativos do cigarro. Quando a pessoa para de fumar, o organismo recupera as perdas que teve enquanto as substâncias tóxicas do cigarro agiam. O curso Como deixar de fumar vai trazer... O curso Como deixar de fumar vai trazer explicações e orientações de nutricionistas para ensinar você a manter uma dieta equilibrada para que você se sinta saudável. O curso Como deixar de fumar entra hoje, no quarto dia. Esperamos que você esteja feliz com os resultados até agora. Os jovens que fumam são mais propensos à depressão e ao suicídio. Entrevista Vamos conversar mais uma vez hoje com o professor João Batista Costa, um grande especialista e autor do livro O Fumo no Banco dos Réus. Professor, muita gente sente fraqueza e dificuldade para dar prosseguimento na luta contra o cigarro. Umas pessoas sentem dores de cabeça e outros sintomas. Como se dá a reação do organismo? Isso é diferente entre pessoas? Esta síndrome, ela oscila e varia de uma pessoa para outra pessoa. Nem todos terão a mesma sintomatologia. Mas eu aconselho para essas pessoas, porque a dor de cabeça é em função de problemas das artérias do cérebro, porque a nossa massa encefálica não dói. Como ele fica muito tenso, extremamente tenso, ao estar deixando de fumar, Há como um verdadeiro espasmo e há um pouco de ausência de oxigênio no cérebro. Ele vai se concentrar mais no aparelho digestivo, no sangue, etc, etc. E essas pessoas, então, têm essa dor de cabeça. O que eu recomendo? Exercícios respiratórios profundos, profundos. Por exemplo, você puxa o ar, vamos falar linguagem simples, durante 4 segundos. Retenha o ar por 8 segundos. Então, duas vezes mais. Ao pôr o ar para fora, ou exalar o ar, faça como quem esteja soprando por 16 segundos, até que não haja mais nenhum resíduo de ar dentro dos pulmões. E, por consequência, o ar estagnado do fumo com os seus poluentes, começa a ser jogado para fora. Na medida em que você vai limpando os seus pulmões e vai aumentando a área de captação de oxigênio, vai passando a dor de cabeça, porque você vai oxigenando o seu cérebro. Faça esse exercício toda vez que a tensão for forte, que a dor de cabeça for forte. Outro detalhe importante, Se você estiver em casa, deite-se na cama, atravessado na cama, com o dorso, ou a metade das costas, inclinada para baixo da cama, a guarda da cama. Respire profundamente durante um minuto. Levante o dorso. Faça esse exercício. Vá aumentando gradativamente com isto, vai haver uma pressão sanguínea para o seu cérebro, suas artérias vão se abrir, o calibre vai aumentar, o cérebro será mais oxigenado, a dor de cabeça passa, a tensão nervosa passa, a angústia passa. Existem vários métodos, várias maneiras de você deixar de fumar. E aqui eu dei uma pequena síntese das coisas mais comuns, aquelas que nós fazemos, sem necessidade de ter alguém perto de nós. Professor João Batista, como é que deve ser a alimentação da pessoa que está deixando de fumar? É necessário dar atenção especial nesse caso? É, é extremamente necessário. Quando estamos deixando de fumar, já dei uma pequena ideia, ficamos tensionados. Ficamos tensionados e vamos dificultar, então, o nosso sistema nervoso central, carente de oxigênio. Se vamos comer um alimento com bastante carne, ou que tenha carne, a carne é o alimento que leva mais tempo para ser digerida. Você veja que o leão, ele tem, em média, quatro metros de tubo digestivo. Nós, em média, temos oito metros de tubo digestivo. Se você verificar o leão, depois que ele abate a sua presa, ele vai deitar. Você pode passar a um metro do leão, ele mal vai abrir os olhos, por causa do barulho que você fez. Ele não vai lhe agredir. Ele está numa indolência tremenda, num estado de torpor violento. Por quê? O seu aparelho digestivo está fazendo a digestão da carne. Ele está aplicando todas as suas energias no aparelho digestivo. Há uma concentração de sangue para digerir essa carne, e o seu cérebro, então, está apático. Ora, ele tem quatro metros de comprimento do intestino. Nós temos oito. Quando, então, comemos bastante carne, ficamos mais apagados, mais indolentes, o raciocínio diminui, porque concentra muito sangue no aparelho digestivo. Consequência. Menos sangue no cérebro. Mais tensão, mais angústia, mais ansiedade. E aí, então, você precisa colocar o cigarro na boca. E aí, qual é o mecanismo? Você coloca o cigarro na boca, começa a fumar minutos depois. A sua frequência cardíaca é aumentada em 31%. Então, se o seu coração batia 70 batimentos, ele vai bater 90, 94, 95, 96 batimentos. Vai, por consequência, aumentando essa circulação, chegar mais motivos para você estar acordado, mais alerta. E é esse o mecanismo que o fumante busca no cigarro. Porém, ele estará queimando as suas reservas de energia, estará dificultando a sua digestão e estará também criando as suas lúceras pépticas, as suas lúceras gástricas e formando tantos e tantos outros problemas. Se você quer deixar de fumar, coma alimentos naturais, produtos vegetarianos durante os dias em que estiver deixando de fumar. Não tome bebida alcoólica e evite condimento na comida, evite muito sal. E se comer alguma coisa com sal, não coma nada de doce em cima. É péssima combinação. Alimento com bastante sal e doce logo em seguida, determina aumento de gordura. O nosso método para deixar de fumar é deixar de fumar sem engordar. Não fique com chiclé na boca, não fique com a goma de mascar na boca, põe o cravo da índia. A primeira cravadinha não vai ser muito boa, a segunda cravadinha na boca já vai ser melhor. E daqui a pouco você vai estar gostando do cravo e vai dispensar todos esses artifícios que aumentam o seu peso. Cafeína, primeiro manda a nicotina. Álcool, olha, vem também um outro malandro. E você sabe, Elias, que malandros não atacam sozinhos, atacam em grupo. Então vamos dispensar essas coisas, vamos ficar mais nas coisas naturais. E além do que, vamos colocar muitos elementos com fibras. Fibra, muita e muita fibra. Porque então, as fibras de trigo, por exemplo, tem 17 vitaminas, 16 aminoácidos, tem vitamina E, vitamina da longa vida, fibra de trigo, a veia, funciona com verdadeira varredura das nossas células, limpando os agrotóxicos do fumo, limpando esses venenos do fumo. Por exemplo, detalhe que nós não falamos, era o aparelho caro circulatório. Impotência sexual, que está ligada às artérias penianas. O homem tem duas artérias penianas, que vai sangue para o pênis, para poder haver ereção. Eu falei que a trombo-ongiite vai fechando as artérias, as artérias penianas vão sendo fechadas. A vasoconstricção diminui, que chegue menos sangue do pênis. E por consequência, o homem perde a ereção. Números, de cada 100 homens com impotência sexual, 80 deles são fumantes. De cada 100 homens com 50 anos de idade, com impotência sexual, 93 deles são fumantes. Então, ele precisa de coisas mais naturais para limpar as suas artérias. Por exemplo, aveia. Comendo aveia 3 vezes por dia, sem açúcar branco. Se quiser açúcar, põe açúcar mascavo, melado, melaço, ou coisas semelhantes, porque o açúcar branco elimina a vitamina C e outros produtos da aveia. Coma isso 3 vezes por dia. Então, para que o homem não se esqueça do que eu estou dizendo, olha bem a brincadeira que vou fazer. Coma aveia de manhã, coma aveia de tarde, e aveia de noite. O professor João Batista volta amanhã. E daqui a pouco, vamos ouvir o doutor Arnoldo de Souza falando sobre a ação nociva do cigarro no aparelho respiratório. Deixar de fumar Ficou mais fácil com a Novo Tempo Rádio Novo Tempo A voz da esperança E muito mais A voz do amor Da fé Onde está A nossa fé Mesmo que outros rejeitem as formas De que existe um reiador Do louvor Adorar o Criador É sentir o seu poder Seu Cristo A voz da esperança A voz da esperança Só que mata na luz Rádio Novo Tempo 24 horas Anunciando a volta de Jesus Você gosta de histórias empolgantes De respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata www.redemaranata.org.br Além de relatos maravilhosos De um ministério de mais de 20 anos Você poderá ouvir e copiar gratuitamente Programas como O Tempo de Refletir Falando ao Coração Adoração e Louvor Encontro com as Profecias E muito mais Visite www.redemaranata.org.br Como deixar de fumar em 5 dias Depoimento Vamos conversar agora com a Ana Cândida Alves Dias Ela fumou desde os 12 anos de idade E conta pra gente a sua experiência Ana Cândida, boa noite Boa noite Quer dizer que você fumou desde os 12 anos de idade? Isso Como é que você começou a fumar? Por quê? Ah, com o namorado Passamos a gente Nós começamos a fumar E eu não fumei Até fumar Você aprendeu a fumar com o namorado? Uhum E depois você teve dificuldades em deixar o cigarro? Muita Você não pensou antes em deixar? Já, já fiz vários tentativos Na gravidez eu parava Uhum Eu enjoava Certo Mas depois eu voltava Uhum E você deixou de fumar depois de fazer o curso Como deixar de fumar em 5 dias, não é? Eu já havia feito com o Dr. Cordeiro no Minas Clube, né? Uhum Muitas vezes, mas assim, parava 2 dias e depois eu voltava Uhum Mas era muito importante o curso de lá também Tá, você parava e voltava Isso Por que que você voltava? Ah, não sei Era o nervosismo Acho que queria desabafar Achava que desabafava nele no cigarro Uhum O cigarro era a sua válvula de escape Isso Nesses momentos, né? Isso Agora você chegou a enfrentar problemas de relacionamento por causa do cigarro Problemas no trabalho Não trabalho nem em casa, né? Em casa Achava ruim, acha Eu não gosto de ninguém ruim em casa Uhum É E os filhos reclamam? Eles reclamam demais Certo Agora, ô... Ana Cândida Você começou a fazer o curso em que ano, hein? Ih, minha... Vou contar pra você Meu marido parou tem uns 8 anos Tem uns 8 anos que eu comecei a fazer o primeiro curso 8 anos que você começou a fazer o primeiro curso É Tá, e você parou em qual curso? Nesse último agora, lá da Igreja Adventista No último curso, né? É Agora, como é que foi a experiência? Tem muita gente, ô Ana Cândida, que diz que se sente mal nos primeiros dias Ah, isso é um nervosismo, dá vontade de esganar a pessoa Uhum Aí a primeira pessoa chega e pede você, dá vontade de se esganar Certo Porque o cigarro tá fazendo falta no organismo E essa é uma reação que as pessoas sentem, né? É, realmente Tá O que que você sentiu mais além disso? Ah, eu vou andar pra você... Além de nervosismo, dá vontade de chorar Achava assim que tudo tava ruim Que tudo que você fazia dava errado E a dor de cabeça com a do café, né? Uhum Mas assim, graças a Deus, fui me enfrentando de pouco a pouco Certo Como é que você venceu isso? Ah, foi com muita dificuldade Mas assim, eu pedi muito a Deus Se eu estivesse com misericórdia Né? Traz uma oração lá na igreja Era uma oração maravilhosa Os hino, tinha um hino que falava sobre o poder de Deus Uhum Aquele hino me marcou demais Tá Então a fé também ajudou você a vencer Ah, sem Deus hoje eu não faço nada Uhum E você tomou a decisão de participar do curso Como deixar de fumar? Por quê? Você tinha algum problema de saúde já? Foi por orientação médica? Problema cardíaca Eu tenho é É demais Uhum Eu já havia feito esteve Vivo sempre Tomando Tomo remédio de pressão alta Três comprimidos de manhã Dois à noite Uhum Então minha filha falava Meu filho falava Então a gente tinha que Eu tinha que largar Ela tá Mãe, a pessoa se mata E tá me matando a gente Que também A cara fica fedendo Uhum Aí eu fui olhar pra minha decisão Eu vi Eu vi o anúncio No talão de água Certo Aí eu falei Não, eu vou Dessa vez Vai ser definitivo Então você decidiu E foi Participou do curso Isso E finalmente Conseguiu parar de fumar E o seu marido? Não, meu marido Vai fazer sete Agora dia 22 de agosto Passado Fez sete anos Que ele largou Ah, ele deixou de fumar Primeiro do que você Primeiro Vocês chegaram a fazer Nós fomos pro curso junto Lá na Avenida Minas Gerais No Minas Clube Aham Aí nós fomos Ele ficou Com três Ele foi Chegou a primeira palestra No segundo dia de palestra Já largou mesmo Uhum Levou a sério Levou a sério Conseguiu vencer Conseguiu E você agora venceu Agora graças a Deus Isso é o que importa, né? Você conseguiu Agora tem que engordar Ah, engordou? Nossa Senhora Demais Mas o que que você Foi orientada, por exemplo A comer? Porque na verdade Alguns nutricionistas Dão algumas orientações Sobre alimentação Você teve essa orientação? Dá Dá muita orientação Mas a gente tem que fazer Caminhada Às vezes tem que fechar a boca Eu adoro refrigerante Uhum Então E fazer caminhada Ter sempre um acompanhamento médico E lá ter acompanhamento médico Uhum Muito bom Às vezes dão assim A dieta Beber água Fazer uma caminhada Tomar um banho feio Quando vem a vontade Tomar um banho feio Eu vou tomar um copo d'água Uhum Eu mesma passei por médico Duas vezes Uhum E hoje como é que você se sente Ô Ana Cândida? Eu sou mais calma Mais calma? Uhum O que mais? Não sente mais pressão alta? Está controlando a pressão? Eu continuo tomando remédio Sim Porque isso é hereditário Minha mãe tinha Minha mãe nunca bebeu Nunca fumou E tinha pressão alta A minha família quase toda tem Certo Mas você não está mais cansada Está caminhando bem Estou E assim Às vezes eu digo Tem uma semana sem tomar o remédio Ela não fica alta Uhum Deu para controlar Deixando o cigarro de lado Eu fiquei cansada Porque eu sentia Eu ia andar Eu tinha que parar Uhum Quantos cigarros você fumava por dia? Dois maços Quarenta cigarros Muita coisa Se você tivesse economizado dinheiro Todo esse tempo Nossa, não estava passando O que eu passo hoje Pois é O cigarro além de fazer mal para a saúde Faz mal para o bolso também Pois é e como Verdade Ana Cândida Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Deus te abençoe E muito sucesso para você aí Nessa nova vida que você tem agora Falou Obrigada Você já faz parte dos ex-fumantes Hein? Você já faz parte do rol dos ex-fumantes Graças a Deus Um abraço para você Outro Tá, tchau O cigarro diminui a capacidade do paladar Os fumantes usam mais condimentos e sal Para compensar essa deficiência Dicas O professor João Batista Costa vai dar agora algumas dicas para ajudar você a vencer a vontade de fumar Você vai aprender também a dar o golpe fatal no cigarro com uma receita simples O professor João Batista Costa conta pra gente que dicas são essas Nós temos essas orientações por escrito Mas é difícil entrarmos assim aprofundadamente Nós levamos cerca de 30 minutos para darmos as dicas Mas eu vou dar aquelas mais simples para você deixar de fumar Se a vontade de fumar está sendo insuportável Veja que coisa fácil Pegue gelo Um cubo de gelo e ponha na boca No momento em que esse cubo de gelo tocou na sua língua Neutraliza a comunicação sensorial Ou seja, o cérebro não lhe registra o desejo de fumar O cubo de gelo chegou na boca para o desejo de fumar Perempitoriamente Não tem mais Agora Minutos depois Dez, quinze minutos depois Vem a vontade de fumar de novo Porque aquele efeito de anestesia De insensibilidade passa Outro cubo de gelo na boca Mas se não pode carregar uma caixa de isopor cheia de gelo Para dispor de um pedacinho a cada instante A segunda coisa que recomendamos é Cravo da Índia Fumante de uma carteira de cigarro por dia Em um ano Eles tem setenta e três mil reflexo neuroorbicular Ou seja, uma dependência nos lábios Parte erógena Forma um desejo de sempre estar com alguma coisa na boca Repetindo O fumante de uma carteira por dia Ele vai ter na boca a cada quarenta minutos um cigarro Repetindo No ano setenta e três mil vezes Ele suga esse cigarro Suga esse cigarro Forma essa dependência Outro detalhe Ele deglute um galão de sarro do cigarro Esses produtos chegados no estômago Misturado ao ácido clorídico Clorídico E formam a efervescência Essa efervescência é gases Dá como que uma sensação de plenitude gástrica Ou seja, passa fome, passa ansiedade E faz mal porque aí vem outras coisas que nós não falamos São as lúceras gástricas Lúceras pépticas, os cânceres, etc, etc O cravo da índia provoca o mesmo efeito Satisfaz a necessidade da boca De estar com alguma coisa na boca Desce para o estômago Aumenta também os gases Mas não é prejudicial Passa a vontade de fumar E se ele após tirar o cravo da boca Colocar um cigarro na boca Ele não vai sentir o gosto do cigarro Vai perdendo o gosto do cigarro E tem outras coisas naturais que ele poderá fazer Mas o golpe de misericórdia Aquele que faz com que o fumante tenha nojo do cigarro Se processa da seguinte maneira Pela manhã cedo Pega um cigarro Um copo cheio d'água Desmancha o cigarro com papel Tudo põe dentro do copo Põe um dispositivo em cima do copo E guarda para o outro dia de manhã Ou seja, de manhã prepara para o outro dia de manhã 24 horas Coa aquela água Vai no banheiro Já levanta o tampo do banheiro Para evitar qualquer acidente Toma aquela água Não se preocupe Água de um só cigarro Você fuma 10, 15, 20 e não morreu Não será com água de um que você vai morrer Tomada aquela água Espera de um a dois minutos Pega o cigarro Obrigatoriamente Pega o cigarro Põe na boca E fuma Se puder fumar Se errar A boca do vaso Por favor Limpe o banheiro Porque a sua esposa Ou a secretária Não tem nada a ver com o que você fez Dá náusea Há fumantes que ficam O dia todo Que não podem parar Perto de um fumante Porque dá náusea As vontades de vomitar Eu disse com a OPT Misericórdia Porque a forma mais agressiva De você rejeitar o cigarro Mas se efetivamente Você precisa deixar de fumar Está conscientizado Que fumar é um processo de suicídio E que você está se matando E que você ama a vida E ama os que lhe amam Faça isso E você deixará de fumar Deixar de fumar Ficou mais fácil Com a Novo Tempo Novo Tempo Yeah Quando escuro se faz O meu viver Sua palavra é luz Amigo 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 O teu amor me envolve Oh Senhor E quando fala do céu Quando fala de Cristo Oh Senhor And friends are friends forever If the Lord's the Lord of them And a friend will not say never Cause the welcome will not end Casta na sua riqueza Casta na sua riqueza Novo Tempo Na Novo Tempo Nós levamos fé A voz da profecia Mantém uma escola rádio postal Milhares de alunos Em todo o Brasil Que estudam a Bíblia Esperança Por acaso algum de vocês Que é pai Dará uma pedra Ao filho Que pedir pão Está na Bíblia Amor Aqui no programa Novo Tempo em Família Que uma mulher cristã Deveria fazer Sensibilidade Qual é o segredo Para a vitória Na vida cristã Que não estamos indo Para o cativeiro Essa é a rádio Novo Tempo Deixar de fumar Ficou mais fácil Com a Novo Tempo Vamos ouvir agora O doutor Arnoldo de Souza Médico pneumologista Que vai falar sobre A ação do cigarro No sistema respiratório Doutor Arnoldo De que maneira O fumo pode adoecer O sistema respiratório Das pessoas Gostaria que o senhor Falasse também Sobre os problemas pulmonares Relacionados ao cigarro Olha Elias O cigarro é um grande Poluidor das vias aéreas Respiratórias E não somente isso Mas é também considerado Pela Organização Mundial de Saúde Uma droga pesada Portanto que traz Uma série de problemas Além da dependência emocional Da dependência psicológica E da dependência física No aparelho respiratório Nós podemos dizer Que é a vítima maior Do cigarro No contexto Do nosso corpo humano O aparelho respiratório Recebe a ação direta Do cigarro Portanto A intoxicação É imediata A partir Dos componentes Que existem No cigarro E que trazem Uma série de malefícios Uma série de prejuízos A parte anatômica E a parte funcional Das vias aéreas respiratórias O cigarro Ele tem mais de 20 substâncias tóxicas Cada uma delas Com características Peculiares E leva A uma série De problemas Em todo o organismo No aparelho respiratório Nós temos A ação direta Que é chamada Antracose Que é o depósito De substâncias Semelhantes ao carvão Que são metabólitos De uma série De produtos Que vão sendo Metabolizados Dentro do cigarro Além disso O cigarro Leva com algumas Substâncias A metaplasia Alterações Na estrutura Histológica Na estrutura Tessidual Do pulmão Levando A formação De cânceres De pulmão Além disso O cigarro Destrói As estruturas Mais íntimas Da árvore respiratória Que são chamadas Sacos alveolares Ou alvéolos Que são as estruturas Aonde se dá A troca Do oxigênio Pelo gás carbônico O pulmão Recebe oxigênio Entrega Aos vasos sanguíneos Dentro da hemácia E a hemácia Entrega ao pulmão O gás carbônico Essas estruturas Alveolares Promovem Essa troca E é exatamente ali Que o aparelho respiratório Também é lesado Pela ação Do cigarro Levando A uma doença Chamada de Enfisema Cuja tradução Que originária Do grego Quer dizer Cheio de ar Cheio de um ar Viciado É um paciente Que injeta Dentro de si O oxigênio E não consegue Mais colocar Para fora O gás carbônico Além disso O pulmão Recebe Pela ação Do cigarro Uma condição De desenvolvimento Crônico De inflamação Dos brônquios Que é chamada Bronquite crônica E a bronquite crônica Acaba prejudicando Demais O funcionamento A estrutura Fisiológica Do aparelho Respiratório No pulmão Nós temos Uma série De substâncias Que são produzidas E que são jogadas Na corrente sanguínea Para cumprir Uma série De funções Algumas Importantes Enzimas São produzidas No pulmão A ação Do cigarro Também Ali Acaba Destruindo Estas Formações Enzimáticas Por último Ou pelo menos De uma forma Ainda complementar O fumante Acaba recebendo Muito Cadmio Que é um tipo De metal Pesado Que entra No organismo E não sai Do organismo E que acaba Levando a uma série De outras alterações Pela sua presença Do ponto de vista Da desordem Do funcionamento Bioquímico De nosso organismo Depressão Enxaqueca Dores de cabeça Crônicas Dores musculares Cãibras Distúrbios circulatórios Originários Da presença Deste cadmio Da presença Deste metal Em níveis Acima daqueles Toleráveis Pelo nosso Funcionamento Orgânico Portanto Além do câncer Além do enfisema Além da bronquite Uma série De distúrbios Funcionais Ocorrem No aparelho Respiratório Por consequência Como consequência Da ação indireta Ou da ação Da ação direta Ou da ação indireta Do cigarro Sobre o nosso organismo A pessoa que é Um fumante passivo Ainda é uma vítima Maior Porque a fumaça Que sai da ponta Do cigarro É 20 vezes Mais tóxica Do que a fumaça Que o fumante Inala Filtrada Pelo filtro Do cigarro Então quando você Fuma Ou quando alguém Fuma Além de estar Se poluindo Está poluindo O seu amigo A sua parceira Enfim O seu A pessoa com quem Ele convive 20 vezes mais Pela ação Deletéria Da fumaça Que exala-se Da estrutura Da brasa Da estrutura Da ponta Deste cigarro Essas são De uma forma geral As ações Sobre o aparelho Respiratório Deste que é Como eu disse O inimigo público Número um Da saúde Em todo o mundo O cigarro Obrigado Doutor Arnoldo De Sou As pessoas Mais bem sucedidas Na vida Não são fumantes O fumo Atrapalha O poder De criatividade E leva Ao cansaço Mental Se você já tentou E não conseguiu Deixar de fumar Nós estamos aqui Para te dar uma força Algumas orientações Vão ajudar você A se livrar do vício Inicialmente Você pode até Se sentir mal Com indisposição Dores de cabeça Mas isso pode ser vencido Com sua perseverança Nos primeiros Dois ou três dias Você terá que ser forte E ter muita garra Os efeitos Que você vai sentir É uma resposta De seu organismo Para desintoxicação Durante o tempo Que você fumou Seu organismo Ficou impregnado De nicotina E outras substâncias Tóxicas E você Vai se livrar De todas elas Você deve decidir Não basta você Ter vontade De deixar de fumar Você precisa decidir E dizer isso A você mesmo Decidir Deixar de fumar Você deve dizer isso Todos os dias E toda hora Que você sentir Vontade de fumar Lembre-se das palavras Decidir Deixar de fumar Não são palavras Mágicas Apenas para lembrar De seu compromisso Com você mesmo Atenção para o que você Deve fazer durante O programa de cinco dias Ao acordar pela manhã Durante os primeiros Três dias Tome um banho quente Esfregando bem Toda a pele Enxague com água quente E continue esfregando Toda a pele Até que a pele Fique rosada Em seguida Rapidamente Tome um chuveiro De água fria Por dez segundos Para ajudar a purificar O corpo das toxinas Do cigarro No café da manhã Coma frutas Ou sucos De preferência De frutas cítricas Como a laranja É indispensável Que você respire Profundamente Durante dois minutos Todas as manhãs Ao acordar Com as janelas abertas A água É indispensável Você vai precisar De pelo menos Seis copos De água por dia Não beba água Perto das refeições Pelo menos Meia hora antes A água ajuda A eliminar as toxinas Pela urina Durante o período De desintoxicação Dos cinco dias Não tome café Nem coma carne Evite frituras E alimentos Muito temperados E gordurosos Você deve comer Bastante fruta O repouso É muito importante Você deve dormir Pelo menos Oito horas por dia E se levantar cedo Por isso É bom dormir mais cedo Você deve trocar As roupas de baixo As roupas íntimas Pela manhã E a noite Mesmo que pareçam limpas E quando você sentir Vontade de fumar Faça inspirações profundas Durante uns dois Ou três minutos E beba um copo D'água Você ainda vai ter Outras informações E dicas Para lhe ajudar A vencer o cigarro Acompanhe o curso Até o final Falta um dia só Para você dar cabo De vez Com o seu vício Do cigarro A gente volta amanhã Nesse mesmo horário Trazendo mais orientações Mais depoimento E se você está fazendo O curso E teve algum resultado Positivo até agora Entre em contato Com a Rádio Novo Tempo Pelo e-mail Ouvinte Arroba Novotempo Ponto Org Ponto Br Ou pelo telefone Zero operadora Vinte e dois Dois cinco Dois cinco Sessenta Dez Você está fazendo o curso Já foi beneficiado Até agora Ligue pra gente Zero operadora Vinte e dois Vinte e cinco Vinte e cinco Sessenta Queremos saber De que forma Você está aproveitando O curso Como Deixar de Fumar Em Cinco Dias Até amanhã Como Deixar de Fumar Em Cinco Dias Vinte e dois Vinte e três Vinte e dois Obrigado.